Ó, já vai ter muito dano mágico aqui no time, né, véi? Vai ter que ser um pick bem inteligente aí. Queria saber do que meu top vai jogar, tá ligado? Esse pack é o Kong aqui, galera? Parece que é o Kong, hein, mano? Mas faz tempo que eu não jogo de o Kong, mano. Greivão? Tem um Greivão, mas faz tempo que eu não jogo de Greivão. Vamos se aventurar? Pode ser o Greivão, mano. Queria ver o top, mano, antes de locar. É Z-top? Sei lá o que vai sair disso aqui, viu, galera? Nossa, o Z-top é Diamond. Esse pack vai ser o Ione que ele vai enfrentar, né? Acho que os caras trocou ali. Fodeu, viu, galera? Emodernar e Cutelo, já que seu time não tem front, vai ser essa build mesmo. Acho que eu não vou nem fazer a build do itemzinho de tirar o Ard, não, Botafé. Mano, Soraka tá folgada, hein, véi? Mano, essa skin ela fica fazendo uns barulhos peidando, né, mano? Eu fico achando que é eu não, ó, mano. Mas ele faz uns barulhinhos diferentes aqui, essa skin. Eu vou até botar pra não dar B, ó. Pera aí. Sei. Aí, ó, ali, ó. Vai escutando aí, ó. Ele faz esse barulhinho de sapo aí. Será que que é isso? Foda, gostei do Smart. Tem que ser a Ashe, hein? A Ashe, a Ashe. Ai, no Nubom, mano. Tava no counter gank, véi. Foda que o mid deles me, ó. Então a gente não vai poder comprar a play, não. Come abacate bem que eu fico com coco bonito. Que é isso, pô? Eu acho que dá ruim comprar essa play aqui agora, galera. Esse barulhinho só do B mesmo. Comprar a play que eu dou slow, mano. Vamos, Kaisa. Comprar a play, Chico. Aí, mano. Acredita, pai. Caralho, que medo. A Kaisa andando pra trás me assustou, véi. Confia, confia, véi. Esse aqui é o famoso abraça, né? Pobaz, amigão. Eu só queria deixar a sua wave boa e pegar aquele chicote, que é 1.100. Beleza. Achei que era 1.200, mas é 1.100. Coisa linda. Bom, o early game do Nunu foi pra proteger bot. O meu também. Deu certo. O meu EZ top solou. Duas kills na Kaisa. Seguimos, viu, galera? Seguimos e vamos nessa. Kaisa peidona. Então, eu acho que ele tava jogando pelo safe, né? Ele não queria se expor muito. Ah lá, ele falou. Tava esperando o E voltar. Ó, o cara é adulto, pô. Nossa, a Sainda subiu e a play dela não deu certo, hein, véi. Ele podia dar BTP, véi. E essa build, Marquinhos, mano, é a build do Grave Sparrudinho, tá ligado? Você faz emo drenário com cutela. É porque meu time não tem front, tá ligado? Mano, por mim, nós corta reto no Drake, mano. Ô, no Drake não. No Arauto. O Nunu tá lá 100%, ó, mano. Só que aí a Sainda tem que ter pegado pressão. Só que ela cogitou descer. Fudeu, hein, véi. Tá lá o Nunu, ó, mano. Acho que é deles, né, galera? Mas vamos tentar. Não é, fizeram aqui o rato já. Ô, imagina se eu ser solo, hein, mano. Soraka salvou o cara, certeza. Sabia que aquele carinha tomava aquela play, né. Matou. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar 100 flash e 100 R pra fazer play bot agora. Com certeza vai dar ruim, bota fã. Não. Deu nóis. Ai, me dá um speed. Cadê o flash pra dar outro ataque dele? Nossa, saiu minha sorte que o Ezinho matava. Bota o flash e o ult agora pra matar esse brother, bota fã. E o top fudeu, véi. O Ione vai ficar a giga contra o Ez, véi. Vai ter que contentar batendo essa torre. Beleza. Será que eu ganho assistência? Rádio QEZ. Tocando as melhores. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Mano, ele foi humilde aí. Ele merece, né? Ai, Oriana, sapeque, hein, mano. Vai ter um Nunu aí, amigão. Valeu, Picsu. Obrigadão pelo sub, tá? Pegou? Ai, meu Deus. Todo mundo tem flash. Todo mundo tem tudo, véi. Vai ter um Nunu aí, galera. Vai ter um Nunu aí, galera. Vai ter um Nunu aí, galera. Uuuu. Vambora. Pô, mano, só tem um detalhe. Eu tô sem o frango, mano. Fudeu, galera. Tô sem o frango. Vem cá, garotinho. Dá um dano aqui. Nossa. Ô, paisão, o único jeito é ser, tipo, ganhando umas 20 em seguida, tá ligado, véi? Subir de elo e o lol ver que você tá melhorando, mano. Sem maldade nenhuma. Eu acho que esse é um dos únicos jeitos, véi. E obrigado pelo resub, viu, meu lindo? Nossa. Mano, ela matou o cara igual fosse nada. Dá um outro ataque. Nossa. Ainda bem que eu dei esse chicote. Morremos, mano. Ela vai me dar full space, essa Oriana. Morri, 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 morri. Humilde. Ela foi humilde, tá? Bom, acabei de ficar forte, mano. Deixa eu ver a bota. A D, a P, a D. Putz. Várias botas são boas, mano. Acho que eu vou fazer a DMR mesmo, mano. Acho que eu vou fazer a DMR mesmo, mano. Ai, seu modernário volta, véi. Spamei ele ainda. Ô, galerinha, eu tinha certeza que ia dar ruim, mano. Ó, se eu não fosse fazer o Arauto, eu ia givar, farmar meu bot e roubar a jungle do cara. Mas aí a minha bot lane já tá roubando a jungle do cara, mano. Então, acho que foi ok tentar. E nós matou dois, né, mano? Acho que tá bom, mano. Tipo assim, nós matou dois, né? Ai, só que foi dois. Deixa eu te dar um punhone. Não foi nada legal, viu, mano? Não dá pra disputar smite com esse cara, véi. Ele sempre ganha. Pô, tivesse baron, né? Virava baron, mano. Mas não tem. Dei meu dano nesse camarada. Dei meu dano no camarada. Isso é uma equipe, viu, galera? Equipe Legends. Caralho, tô focado nesse jogo, véi. Pô, o Graevon tá da hora de jogar, hein, mano? Fazia a maior cota que eu não jogava. Eu não joguei com ele nesse meta, se pá. E gostosinho, véi. Acho que não leva não, hein, mano? Acho que esse nib tá cedo, véi. Quem confia digita 3. Ai, me descobriram. Ah, galera, é um Nunu, é um Nunu, é um Nunu. Melhor não, 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 não. Confia não, confia não. É um Nunu, mano. O cara vai flechar a boca e smitar, né? Bal, vai só roubar o bagulho. Marquinha, essa build pro Graevon está melhor do que a de Critic Eclipse? Depende, mano, do jogo. É que esse jogo, meu time não tem front, tá ligado? Não tem tanque, mano. Aí eu preciso pôr a cara pra eles, tá ligado? Esse game, essa é a melhor, mano. Preciso fazer item de HP. Aí tô cogitando fazer um... Ih, perdemos. Tô cogitando fazer um ADD, tá ligado? Pô, fodeu, véi. Eu e a Sai ainda não para. Isso é Zeta Bot. Olha, ele tem TP. Vem, 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 vem. Vem que eu vou ter que fazer história aqui agora. Vamos pro foco. Nunu morreu, hein? Nunu morreu, hein? Olha o EZ sendo útil. Vou te salvar. Uh! Salvado. É, galera, olha o EZ sendo útil. O cara já tá jogando com o boneco e não gostaria. Flacha mesmo, viu, Kucky? Vem cá, Kaisa, aqui, menina. Morreu, tiltou. Tá tiltado aquele ali. Gostei que a Kaisa já meteu o louco, velho. O que é isso? Esse greivão aqui só anda pra frente, mano? Como é que é o processo do manuseamento? É só pra frente, mano. Olha o EZ sendo útil agora pra dar GG. Vambora, EZ. Vou falar que é a GG, mano. Mas se eu morrer, não é a GG, não. Que isso, hein, galera? Bem jogado. Greivão da massa, check. Vi que os caras do YouTube pediu o Greivão, né? Então já não se esqueça de deixar o seu like, né? Deixa um comentário logo abaixo aí. Vieno, bundudinho. Vem cá, Vem cá. Vem cá, Vem cá. Vem cá. Tchau, tchau.